Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, é um grande prazer estar com vocês novamente na nossa segunda aula e espero que todos tenham feito exercício e gostaria de ter o feedback de vocês depois no nosso grupo e o exercício inicial serviu para a gente estar pensando em possibilidades na criação, possibilidade de criar porque quando iniciamos no desenho, muitas pessoas pensam que o mais difícil é você aprender a habilidade técnica o que não é necessariamente verdade, a parte técnica é sim difícil dependendo do nível que você quer estabelecer para si próprio que há várias técnicas e cada técnica vai ter uma dificuldade maior dependendo da qual você quer mas isso não é necessariamente verdade, o mais difícil quando se trata de desenho ou criar qualquer linguagem artística é ter ideias então tem a duas vertentes, tem aquela do apuramento técnico que é difícil, já é difícil também por si só mas ela tem tempo a ser percorrida e é muito mais fácil você aprender porque a técnica vai sendo aprimorada diariamente e quando se trata de ideias, as ideias também surgem de uma forma concomitante a isso você exercitando você vai ter um amplo gama de possibilidades mas ela é um pouco mais difícil porque não é só você ter a ideia, mas sim desenvolver então esses exercícios serviram para a gente estar pensando em como desenvolver essas ideias as possibilidades e de como a gente pode estar pensando também nesse processo de criação de construção do desenho tivemos esses três pequenos exercícios um foi de desenho de imaginação, um de observação e um de intervenção você copia a imagem e após isso você intervina aquela imagem com um elemento significativo para você então dentro desses três exercícios nós vemos que há uma possibilidade de criação há uma infinidade de possibilidades, por assim dizer é uma palavra que eu uso muito, dentre as muitas que eu uso mas são três formas de você estar pensando na criação e pensar em compor um desenho e espero que tenha sido um exercício proveitoso e claro, eu espero o feedback de vocês sobre qual foi o mais difícil, das dificuldades que vocês tiveram, se vocês gostaram ou não e esse foi o nosso primeiro exercício e dando sequência à nossa aula introdutória temos a segunda aula e nesta aula nós vamos tratar sobre um elemento visual muito simples depois do ponto, ele é o elemento visual mais simples de acesso, de construção à linha então, o que é uma linha? dentro da linguagem visual, nós temos a noção de que a linha é o percurso entre dois pontos ou o movimento que esse ponto faz estando em movimento então, se você tem uma linha e você vai meio que olhar em um microscópio e você vai ver que existem muitos pontos ao decorrer dessa linha então, a linha vai ser o percurso deste ponto em específico mas, a linha vai ter uma variedade muito grande de possibilidades então, vamos ter linhas retas, linhas curvas e a direção também que essas linhas vão vir a estar alocadas no papel ela pode estar na vertical, na horizontal ou então na diagonal e após isso, vamos ver que existem linhas onduladas, linhas quebradas e essas linhas quebradas, elas vão vir a gerar ângulos então, podemos ver que essas linhas, elas vão gerar ângulos e além de ângulos, elas vão gerar planos, figuras então, vamos ter a linha com continuidade que, a partir disso, podemos fazer círculos então, o círculo é uma linha que vai ter uma pressão igual uma pressão muito alta nos dois lados que vai fazer com que ela siga para si mesma tem esse retorno e vamos ter a linha contínua uma linha reta, por assim dizer que ela percorre infinitamente o espaço do papel sem direção e, a partir disso, vamos ter esses planos e essas figuras geométricas como uma extensão da linha, vamos resumir tudo para a linha que fica um pouco mais fácil, mais dinâmico para se trabalhar então, é importante a gente estar pensando como essas figuras e essa variedade de linhas qual a impressão, a sensação que elas nos passam então, eu queria que vocês fizessem pequenos quadradinhos e que construíssem uma ampla gama de linhas de traços que vocês conhecem e, após isso, eu queria que vocês refletissem, pensassem sobre qual a sensação que essas linhas passam qual a sensação e qual o peso que essas figuras têm por exemplo, um ângulo reto que é uma linha quebrada, não é? então, as linhas quebradas elas vão ter ângulos retos ângulos obtusos e ângulos abertos então, qual a sensação que cada ângulo passa para vocês do mesmo jeito, as linhas uma linha ondulada, uma linha disposta em horizontal uma linha disposta na vertical qual a sensação, qual o efeito que essa linha causa eu fiz aqui um pequeno exemplo para mostrar para vocês na última hora não sei se vai dar para ver mas eu queria que vocês fizessem mais ou menos neste formato é claro que se preferiria mais organizado isso é apenas um exemplo que eu fiz agora de última hora e que vocês pudessem fazer esses quadradinhos assim e se perguntar para você e colocar do lado qual a sensação que essas linhas e a direção e o que esses ângulos passam para vocês também eu queria que vocês se permitissem a essa pergunta então, esse é um esboço inicial para a gente estar pensando as linhas como uma construção poética uma construção da expressão da expressão do desenho então, vamos ver que existem alguns artistas que trabalham com uma linha mais sutil uma linha mais agressiva muitos rabiscos formando uma figura por exemplo, uma linha simples a gente tem o exemplo do Leonilson os desenhos do Leonilson são muito sutis trazem uma pureza muito grande e claro, vocês conhecem muitos outros artistas e tem contato com outras formas de expressão que vai trazer essa linha como uma construção poética e um elemento expressivo dentro do desenho então, é buscando as referências de vocês também como se organizam esses elementos de como vocês podem trabalhar então, como foi o exemplo do Leonilson a gente tem um desenho mais sutil uma linha mais contínua então, esse é uma forma de trabalhar com a linha vamos ter outros que trabalham com linhas ornamentais formando padrões geométricos então, é uma outra forma de trabalhar a linha e cada uma dessas formas vai trazer uma experiência visual e como vimos ontem cada elemento visual ele não vai ter um significado por si só ele só vai ter um significado uma coerência quando estiver em conjunto quando estiver dentro de um determinado espaço então, é importante a gente lembrar lembrar não mas, se propor a perceber como as linhas vão interferir em certos padrões em certos desenhos é normal que quando a gente começa a desenhar haja uma recorrência maior a questão da representação da realidade por isso mesmo nós entendemos principalmente a nossa cultura que é mais ligada à arte ocidental vamos ter uma recorrência maior a questão da luz e sombra mas, dentro da arte oriental e de outras culturas vamos ter uma recorrência maior a construção linear a construção a partir da linha de linhas e, às vezes, não nos damos conta não recorremos a isso como... e não nos perguntamos como a linha pode ter uma carga poética uma carga expressiva e, então, eu tenho aqui em mãos um livro da Sarah Singlet que tem como título o desenho e aqui ela vai falar sobre a expressão do gesto a expressão do desenho de observação como um ato de pesquisa concomitante ao que está acontecendo por isso é importante você reduzir tudo a linhas é claro que isso vai trazer vai se recorrer para um filtrar do olhar e o que é esse filtrar? é você perceber toda a movimentação perceber toda a ação que está acontecendo naquele ambiente e traduzir isso em linhas rápidas linhas rápidas que têm um movimento mais orgânico e têm toda essa força do momento e a altura que está em si é a evolução do desenho a evolução do desenho a partir dela então, no início, temos um desenho que ela fez quando criança o retrato do pai que podemos ver que são linhas muito firmes, bem definidas então, aqui temos uma expressão de um olhar de uma criança e a partir disso vamos ver que dentro dessas possibilidades do desenho e do desenvolvimento de altura a linha vai ganhando uma força expressiva uma força expressiva bem demarcada por exemplo, aqui tem corpo flutuante onde a gente vê que há linhas bem marcadas que traduzem a questão do corpo das linhas gerais do corpo e isso tem uma força muito grande uma carga expressiva muito forte e a medida disso é claro que temos aqui o Picasso também como desenho com luz não sei se vai dar para vocês verem mas são linhas gerais apenas linhas, contorno, movimento a linha vai ter essa questão do movimento essa demarcação de formas e da construção dos próprios ângulos por exemplo, se você fizer um autorretrato algo simples no espelho como cada padrão de linha ou cada padrão de ângulo ou cada figura geométrica vai intervir com o significado dessa representação como foi dito anteriormente podemos ver no exemplo do Van Gogh alguns autorretratos dele vão ter determinado padrão de linha então aquele padrão de linha vai intervir vai nos dar certas significações então vamos interpretar aquelas linhas de determinada forma algo mais melancólico algo mais expressivo algo mais firme então vamos ter essas significações a partir dessas linhas de como essas linhas se organizam e de qual padrão que elas constroem então a partir disso vamos ver que esses elementos na construção gráfica eles vão existir em uma realidade não exatamente presente mas uma realidade poética de como a gente pode intervir nesses padrões a partir deste ornamento por assim dizer, é um ornamento em si e por exemplo se o nosso exercício de hoje se eu pedisse a vocês para fazer um desenho de observação desenho de observação no plural pequenos exercícios e colocassem essas linhas dentro do retratado para que dessem um caráter trazessem uma força de uma presença de espírito ou um movimento para esse objeto retratado vocês fizeram esse pequeno estudo de padrões de linhas de padrões geométricos padrões de planos então como cada padrão cada elemento vai vir a modificar e a dar um novo significado a esse estudo então como na introdução foi dito que o mais difícil não necessariamente é desenhar em si aprender os padrões técnicos a técnica do desenho é o mais difícil é ter ideias então essas linhas vem como um exercício de criação também então você não vai apenas ver olhar o objeto em si e copiá-lo mas você vai estar pensando além das linhas do próprio objeto da própria figura representada você vai pensar em outras linhas é cada objeto cada elemento vai vai conter linhas específicas como essas linhas se organizam então você vai é perceber isso e concomitante a essa ação você vai propor um novo padrão um ornamento ou eu acho que eu posso utilizar a palavra ornamento mas você vai se refletir e trazer um novo padrão geométrico para isso para dar peso para dar equilíbrio para dar desequilíbrio tensão harmonia então você pensar nessa linha nesses padrões para dar essas essa essa carga emocional e vamos ter também esses elementos visuais eles podem estar presentes ou não então como assim é uma linha visual ela representa uma linha que não existe na realidade o que nós vemos do mundo são padrões por assim dizer padrões que existem apenas a por nós a partir da nossa visão então vamos usar de elementos gráficos para representar essa realidade e a partir disso como foi dito anteriormente dentro dessa linguagem visual a linha vai possuir uma 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 força de ação muito mais dinâmica vai possuir um peso maior porque ela vai determinar ação movimento tensão então a linha vai gerar um círculo e o círculo é a ação do movimento que não tem não tem não tem não tem um estado contínuo já o quadrado a gente pode estar associando a estabilidade porque o quadrado ele é fixo e a partir disso ele vai ter uma força de ação reduzida porque ele vai estar fixo e o seu próprio formato ele restringe o movimento então algumas pessoas o utilizam para dar um carácter de energia mental de energia intelectual porque não tem movimento em si ele é estático é o que representa a matéria enquanto o círculo vai ter essa ação de rotação um elemento que a força de ação dele é contínua ele não tem não tem começo e fim ele é contínuo então a gente pode estar precisando também não só esses significados como a gente vai ver dentro da cultura indígena os desenhos são mais associados a padrões mas é claro que vão existir algumas expressões que não vão estar diretamente ligados a isso a isso não a esse ponto mas os desenhos indígenas eles trabalham muito com linhas e formas geométricas e cada linha e cada forma ela vai representar determinada ação determinado determinado por assim dizer conceito mas são representativos esses padrões geométricos e tendo isso em mente também se faz um se faz necessário uma pesquisa por exemplo nesses desenhos vamos ver que há linhas quebradas com determinados ângulos linhas retas então tem toda uma construção a partir do desenho a partir dessa linguagem gráfica e é importante também a gente estar exercitando isso para perceber essas relações com as formas de como essas formas se relacionam entre si e com essas linhas e é importante também estarmos sempre nos perguntando como fazer esse exercício então o exercício que vai ser proposto é algo livre não vai não eu não vou estar pedindo a vocês que é se detenham muito a questão do traço é como como assim eu não quero não 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 vai ser proposto a vocês que estejam sempre apagando e reconstruindo o traço então na oficina foi proposto foi pedido a vocês alguns elementos alguns materiais básicos por exemplo folha de papel é pode ser papel como mesmo esse de escritório que a gente tem acesso que é bem mais em conta lápis e ou caneta esferiográfica a caneta esferiográfica pra pra gente ela vai dar uma um gesto bem mais contínuo porque ela 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 vai ser mais dinâmica ela vai escorregar fácil pelo papel e temos o lápis então o fica a critério de vocês com o qual trabalhar e o exercício é o seguinte eu queria que vocês fizessem três pequenos ensaios ensaios não estudos é de observação então eu quero que vocês dentro do ambiente ao qual vocês estão é inseridos estão habituados que vocês procurem dentro deste deste lugar coisas que chamem a atenção de vocês que tem uma carga significativa e construam esse desenho de observação com linhas linhas gerais linhas mais sem muitos detalhes por exemplo é eu quero que vocês traçam a a forma representativa do todo sem se deter a detalhes e após isso eu quero que vocês se utilizem de quadro de formas e linhas para dar peso peso a essa 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 figura retratada é eu fiz aqui alguns exemplos mas eu acho que não vai dar muito bem para chegar mas um exemplo simples é só você preencher com esses padrões de linhas assim mas com traços gerais traços mais dinâmicos que representam e capturam o gesto do do no instante presente sem se deter muito em detalhes e a partir disso vocês irem construindo é esses padrões de como cada cada padrão vai interferir dentro do do desenho dentro dessa força desse desse gesto mas sempre se prendendo só a linhas gerais sem muitos detalhes em si e após isso eu quero que vocês também é façam é pequenos é é retângulos e coloquem as as é uma pesquisa sobre linhas sobre esses padrões de como esses padrões se formam de como vocês pensaram nessas linhas então eu queria que vocês fizessem como um diário um diário de pesquisa um diário de campo e a partir disso a gente discutir discutir não mas é buscar essa 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 construção da linha como elemento poético elemento simbólico expressivo dentro da construção do desenho então é a linha ela vai ser o gesto vai ser aquilo que vai ligar o o desenho a um ato mais dinâmico porque a linha serve para representar o que de forma mais assertiva de forma mais fácil que temos na nossa cabeça como ideia nossa imaginação e a partir disso a linha vai ser um movimento único único que vai se subdividir em várias outras formas então é dentro dessa realidade dentro desse conjunto revelado a linha vai vir como o primeiro elemento porque como dito anteriormente como foi dito anteriormente dentro da nossa construção do desenho a linha é um elemento mais mais acessível mas é o primeiro elemento ao qual nós temos contato na construção do desenho por exemplo os desenhos animados eles têm uma construção mais linear mesmo com cores e com outros elementos gráficos o desenho animado ele se ele se reduz muito a questão das linhas porque é um elemento que traz movimento e na linguagem dos quadrinhos também vamos ter uma uma principalmente na construção dos mangás vamos ter uma 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 entrega maior à construção das linhas como um elemento que vai dar intensidade vai dar velocidade direção e também essa 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 recorrência mais ao estado emocional dos personagens então esse são esse é é mais uma aula de pesquisa uma uma um chamado a pesquisa dessa dessa dessas possibilidades então é esse esse exercício que foi pedido a vocês é importante é importante que vocês tenham uma 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 interesse em filtrar o olhar então antes de mais nada vocês perceberem como qual ação que vocês vão retratar o que está acontecendo naquele estado naquele lugar então perceber toda a movimentação do lugar perceber como as formas se organizam perceber como as linhas se distribuem no espaço então essa aula vai ser vai ser uma uma um um convite a pesquisa uma pesquisa mais sensível mas um um entregar-se a esse 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 essa atividade de percepção de você perceber como a como tudo se organiza e filtrar aquilo através de você e reorganizar aquilo dentro do papel então é não precisa ser algo muito muito pensado eu quero que vocês apenas traduzam essa ação traduzam esse 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 emaranhado de de linhas emaranhado de de possibilidades para o papel sem se deter muito a questão da composição apenas é percorram livre o papel sem pensar nisso isso vai ser um estágio mais a frente que vocês vão vão se deter vão vão se deter mais a isso com o tempo com essa reflexão mas agora é uma entrega total entrega entrega total e sincera pra esse movimento então aqui existem mais alguns exemplos é de como fazer esse é apenas com linhas linhas gerais que traduzam esse movimento no mesmo livro e como exercício para hoje é é é é este então é esta essa essa proposta então é importante que além de tudo é vocês façam essa esse dicionário de linhas façam esse essa enciclopédia do que vocês conhecem de possibilidades de linhas e depois disso vocês procurem é façam a pesquisa mais abrangente de outras possibilidades na na linha como construção gráfica então após isso após essa pesquisa na verdade são dois exercícios não é gente então após essa pesquisa e esse desenho de observação eu quero que vocês pensassem é refletissem sobre uma nova possibilidade como vocês podem agregar estes dois é de uma nova forma as linhas que vocês conhecem e o desenho que foi feito e lembrando que esse desenho de observação é um estudo é uma arquitetura prévia então ele vai vai ser a primeira manifestação da ideia de vocês isso não quer dizer que vai se delimitar a ele vocês podem estar recorrendo é futuramente a ele como uma possibilidade criativa e por isso é importante que tenham sempre esses cadernos de desenho esses cadernos e estudos estudos de observação porque o estudo de observação ele vai vir como uma possibilidade de apuramento perceptivo apuramento visual de como você vai observar e vai transferir para o papel por exemplo se ontem teve esses três exercícios um desenho de imaginação o outro foi o desenho de observação e o último era um desenho a partir de uma fotografia o que acontece vocês devem ter percebido que copiar de uma fotografia é muito mais fácil do que vocês fazer um desenho de observação porque dentro da fotografia nós já vamos ter um enquadramento um enquadramento prévio que vai estar bem definido e bem demarcado no desenho de observação vocês não vão vocês não têm essa possibilidade são vocês que vão enquadrar o objeto vocês que vão traduzir toda a profundidade tridimensional na profundidade bidimensional então por isso esse desenho de observação é muito mais complexo e serve muito para a nossa percepção e nossa e de como vocês podem estar recorrendo e dele como uma atividade é um exercício de um exercício que vai estar subindo a criação de vocês nesse exercício criativo por quê? cada recorte vai delimitar uma zona e cada zona vai delimitar uma possibilidade poética por assim dizer então a partir desses estudos vocês vão ter esse esse ato de recorte como um ato de construção é imaginativa e construtiva então por isso que é muito importante e muitas pessoas recorrem ao desenho de observação como possibilidade criativa e tendo isto em mente é muito importante também vocês estarem fazendo pequenos blocos de desenho pequenos cadernos de desenhos, por assim dizer, então existem blocos de nota que vocês podem colocar no bolso e são maravilhosos também, e esses desenhos, eles podem ser algo pessoal de vocês, como um diário, vocês vão, não que não queiram mostrar a ninguém, mas servem mais para vocês mesmos como possibilidade, como estudo diário, então esses desenhos, essa forma, essa metodologia que foi posta, vem mais como um convite à pesquisa, vem mais a ser uma atividade que vai convidá-los a refletir, refletir das possibilidades que vocês têm na construção do desenho, na construção gráfica, por assim dizer, e nas possibilidades que vocês podem vir a formar, mesclando possibilidades dentro de determinada cultura. Cada um de nós vai ter um certo dicionário de possibilidades, porque, como foi dito anteriormente, é importante nos perguntarmos o que nos instigou a desenhar, é claro que isso vai mudando com o tempo, com o amaturecimento e com a aquisição de repertório, mas é importante a gente ver o que consumimos de desenho também, porque o que consumimos vai nos trazer certos preceitos a serem alcançados, certas noções e certos modos de ver. Então, nossa aula termina por aqui, nossa segunda aula. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem.